Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva? O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Nós estamos aqui na Edith Tomé, viu? Edith Tomé ali com a Jari Mercante, uma rua também de muito movimento aqui em Traslagoas, né? Vou até aqui pedir aqui pro Edson Carlos mostrar um pouquinho, ó. Ali naquela rotatória ali é a Jari Mercante, uma rua também que é muito... Há muitos pedidos de moradores ali pra asfaltar a Jari Mercante ali que vai sentido aos bairros também aqui em Traslagoas. Então são duas ruas muito movimentadas. A gente estava na Antônio Estevam Leal, agora estamos aqui na Egide Tomé. Lá em cima na Egide Tomé a gente vê lá que é sentido único. Mas, né, num passado, né, Edith Carlos, essa rua aqui já foi, né, duplo sentido. Tanto pra quem ia e voltava. E foi palco também de muitos acidentes aqui em Traslagoas. Mas aqui pelo menos amenizou um pouco depois que a rua Egide Tomé ficou sentido único. Pelo menos até aqui nessa rotatória, próximo aqui à BR, aqui acima. Ana, falando de Egide Tomé, é o seguinte, ó. Tem um homem que tem assustado os moradores aqui dessa região, viu? É, exatamente. Inclusive a gente tem algumas imagens porque esse homem, ele tem assustado alguns moradores na região aqui, né, da Egide Tomé, aqui do Vila Nova, aqui perto do Alvorada. Olha, esse homem, ele roubou uma bicicleta aqui. Ele também roubou uma mulher a uma hora da tarde. Ele levou o celular, ele levou dinheiro, ele levou joias. Nós estamos aqui, ó, na arena, né, numa arena, né, arena mariana, que é um campo sintético aqui em Traslagoas. Vou até pedir aqui pro Ed mostrar aqui. A gente tá bem aqui na frente aqui. E ele causou um prejuízo muito grande, né, pro pessoal aqui dessa arena que vem frequentar aqui pra jogar, né, no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. Então ele bagunçou tudo aqui, essa arena que entrou, né, pegou algumas coisas que estavam aqui nessa arena. Então é o seguinte, e tem imagens dele, viu? Então o pessoal aí tá próximo de identificar quem que é esse homem que tem assustado aí os moradores aqui da Egide Tomé, próximo aqui, né, a BR aqui. Então o pessoal também assustado com esse homem aí. E breve, né, a gente espera que a polícia pegue ele, né, Ana, o mais rápido possível, né, porque os moradores estão com medo, viu? Eu volto com você.